Não me pergunte pra quem e porquê, porque eu também não sei. A mulher faz a maquiagem dela todinha em cima de uma máscara e fica perfeito. A gente tá aqui pra testar, então bora testar! Ela tá aqui aplicando a máscara, pronto. Agora é esperar secar. Mulher passa até no bigode, meu Deus. Duas horas depois, secou. Vamos fazer a make. Sigo aqui tentando cobrir. Dois quilos de base na cara. Gente, não dá. Não cobre. É impossível. Minha cara tá dura. E eu disse, pronta. Então como vocês podem ver, não deu certo não. O tanto de base que eu passei nessa cara, não tá escrito não. Tá assim ó, pra tirar esse negócio da cara. Gente, 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 gente. Ai, 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 ai. Eu tô chorando. Eu fui depositando as sombras e olha essa mágica, amiga. Funciona muito. Eu tô passada. Fita e cotonete. Cotonete, gente. Como eu nunca pensei isso antes. Mas será que dá certo? Bora testar! Vou cortar a fita no meio. Aqui ó. Passa no cotonete. A segunda fita aqui do mesmo jeitinho. E gruda no olho. O cotonete serve de apoio. E estica a fita. Eu amei! Vou fazer um delineado com sombra. Vai ficar chopp. Eu espero, né? Sombra rosinha no pincel. Aí eu venho depositando aqui no final, ó. Que a gente vai tentar fazer um degradê. Agora a sombra roxa. Vem depositando. Bora ver, bora ver. E tirou. Chocada. Gente, olha isso. Eu amei! O delineado certinho. Pode fazer com delineador também, viu? Delineado, amigo! Ai, eu amei! Como eu amo! Truque de contorno de nariz. Pra fazer aquela rinoplatia. Porque é difícil, viu? Às vezes o nariz fica tudo torto. Bora testar! Esse aqui é o mais parecido com o dela que eu tenho. Que começa com a ponta fina e vai engrossando um pouquinho. Posiciona o pincel e vem esfumando, ó. Até embaixo. Sem medo de ser feliz, ó. Aqui. Pode esquecer dos cantinhos, ó. Um, dois, três e... Bora ver, bora ver. Olha o contorno direitinho, gente! Mas calma! Ela passa iluminador aqui, um pouco na pontinha. E aqui. Eu amei! Olha isso! Acho que foi o truque que eu mais gostei até agora. Bora testar! E esfumado com plástico bolha. Amei o conceito! Vou começar preenchendo a sobrancelha. Sobrancelha na régua. Enrola assim bem bonitinho. Empurra na sombra. E... Ó, ó... Ai, meu Deus! Não funcionou! Vamos tentar de novo. Aperta aqui e... Gente, será que é outro tipo de plástico bolha? Ó, tá tudo cagado, ó. Ficou assim, ó. Peraí que eu vou finalizar. E eu disse... Pronta! Então, não ficou certinho, né? Mas eu confesso que eu amei. Porque ficou um esfumado meio apagadinho, laranja, uma mistura de cores. Vocês gostaram? Ninguém fala comigo! Acabou, hein, minha avó? Vai precisar de uma base de alta cobertura, corretivo líquido, cola de glitter e talco. E dê acabamento com a esponja. Desce com água. Desce com papel de hélio. E a bicha não sai, mulher. Pele blindadíssima! Será que dá certo? Bora testar! Base de alta cobertura, corretivo, cola de glitter e taca-lhe talco. Eu coloquei muito talco. Sai doida aplicando, mina, porque seca muito rápido. Gente, eu tô desesperada. Pronto, gente. Agora, vamos selar a pele com talco. Isso mesmo. Ó, ó. Espera 15 minutos com talco na cara. Hora da verdade. Ó, ó. Me afoguei. Seca com papel e... Gente! Não, calma, calma. Gente, eu amei! Não transfere. Não sai. Eu tô chocada! Eita, que agora é boca e olho junto. Gente, que prático! Mas será que funciona mesmo? Bora testar! Pega tua fita. Aqui embaixo primeiro. Em cima. No reino. E no olho. Tá tudo bem. Batom. Passa com o dedo erro aqui assim, ó. Tudinho. Sombra preta. Vou passar um lá de cada vez, que eu não tô doida. Aqui, ó. Rente a fita, ó. Calma que houve um aqui. Não tem que ir depositando assim, não. Tem que puxar do final pra cá, ó. Vou consertar esse lado. Bora tirar, bora tirar. Ó. Aí é com vocês. Deu certo ou não? Come when you want. Come when you want. Com sapato, gente. Com sapato! A sola do sapato. Até onde eu vou com esses testes? Bora testar! E bora ver se dá certo. Se não der certo, eu vou falar. Porque o negócio comigo... É babado, menina! Base. E vem aqui, ó. Batidinha, menina! Base, ok. Contorno agora. Ó, ó, ó. Narizinho agora. Tem que ser de bem com o fim. Ó, ó, ó. Batom zuxo. Eu disse pronta! O que vocês acharam? Menina, eu tô um nojo. Ninguém vai falar comigo! Pra que pincel, gente? Come when you want. Come when you win. Come when you money. How would they know? Nem os peitos calmo. Bora testar? Bora ver se dá certo. E se não der, vocês já sabem. Eu vou falar porque o negócio comigo... É babado. Primeiro ela começa com o contorno. Vai ficar meio torto. Ela já começa a fazer errado. Tô fazendo com o pincel que é mais fácil. Ela faz o sinicone dela. Agora eu vou entrar com o corretivo. Difícil, viu? Ficar olhando pra baixo. Não dá, ó. Ó. Gente, eu não dou pra essas coisas. Eu acho que tá tudo certo pra esfumar. Eu só espero que eu não fique com as tetas tortas. Agora é batidinha, meninas. Eu não sei se você esfuma nas tetas. Gente, olha o silicone dela. Eu tô passada, chocada. Eu com meu silicone não quero guerra com ninguém. Come when you want. Come when you win. Come when... Ixi Maria. Corretivo sombra batom e gloss. Pra uma boquinha bem rosadinha natural. Bora testar e bora ver se dá certo. E se não der certo, eu vou falar. Porque o negócio comigo é babado. Vamos começar passando o corretivo. Já gostei assim. Sairia tranquilo na rua. Agora vamos passar a sombra amarela. Bonita. Bonita. Ô, coisa horrorosa. Batom. E o gloss. E esse é o resultado. Não sei ainda se eu gostei. Essa borda amarela ficou um pouco estranha. E vocês, gostaram? Come when you want. Come when you win. Come in the morning. Not a night away.